Seja lá o que você quer vender ou comprar, Cicrede Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe o Cicrede Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma cinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que longe ou perto você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito boa noite, senhoras e senhores. Começa aqui mais uma edição do seu programa Painel, aqui na TV Erechim. Ainda convivendo com a pandemia. Só para deixar bem claro que eu e os convidados, a gente vem de máscara, sai de máscara, mas mantendo a distância que é recomendada, nós vamos fazer o programa como a gente sempre tem feito, obviamente falando sem máscara aqui. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E se crede, traga a sua poupança para se crede. Veja como é mais negócio poupar aqui. Se crede, gente que coopera, cresce. Bom, nós vamos falar exatamente hoje sobre o aniversário da Unimed, que completou 49 anos, há poucos dias, uma idade já importante, adulta. E a primeira instituição que foi inaugurada no estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos repassar um pouquinho sobre a estrutura, enfim, vamos falar da pandemia e tal. Para tanto, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o doutor Elcio Zanardo, que é o diretor administrativo da Unimed Erechim. E o nosso amigo aqui também, não que o Elcio não seja, vou deixar bem claro aqui, mas o Alcides tem estado com mais frequência aqui. O doutor Alcides Mandela Stunfo, que é diretor de sustentabilidade da Federação das Unimeds e diretor do Instituto Unimed e que também se faz presente aqui. Muito obrigado a ambos por abrirem um espaço aí na... doutor Alcides, boa noite. Boa noite, boa noite telespectadores. É muito... a gente quer ir em lugar comum, mas é com muito orgulho que a gente está aqui nesse programa dedicado aí, especialmente a esses 49 anos da vida da Unimed. Unimed, que começou lá em 1971, por um grupo de pioneiros médicos, tendo como o presidente o doutor Sérgio Macanini, mas com figuras históricas que depois se perpetraram na vida da Unimed, como o nosso cooperado 001, o doutor Rubens do Nareto, que até hoje participa conosco de todas as ações diretivas da cooperativa. É uma pessoa com conhecimento fantástico, tanto na área de gestão como na área de planejamento, todas essas coisas muito complicadas, mas a governança, enfim, o Nareto tem sido um grande companheiro. Outro fundador que tem uma vida muito ativa e ainda presta serviço à cooperativa em Porto Alegre, o doutor Nelson Zaffer, que persistiu. E temos aí vários colegas, o doutor Fazolo, o doutor Schimber, a doutora Terezinha Schimber também, e outros tantos que estão na ativa há 49 anos trabalhando para a cooperativa. Doutor Elcio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, oi, boa noite aos telespectadores. Como disse o Alcides, para nós é uma satisfação poder falar de uma empresa que completou 49 anos, já entramos no ano 50, né, Alcides? Não é qualquer empresa que atinge um patamar desse, estamos falando de uma empresa genuinamente elixinense, fundada aqui por colegas médicos, que você citou alguns, né, alguns ainda na ativa, e que faz um papel importante na saúde suplementar aqui na nossa região. O senhor tem alguns números de cabeça, assim, especialmente ao número de associados, mais ou menos quantos são aqui? Sim, nós temos, agora, esse mês aqui, completamos 22 mil beneficiários diretos, né, além de outros tantos indiretos, né, que usam o nosso sistema, né, a gente atende aí em torno de 40 mil beneficiários entre diretos e indiretos. E quantos médicos tem? 244 associados, e já alguns para ingresso nesse ano aqui, né, já em processo de ingresso, né, mais 244 médicos associados. Esses médicos são só de Elixim ou são, ou pega toda a região? Não, pega toda a região. Toda a nossa região. Nós atendemos aí 32 municípios, né, que compreendem a região da Unimed Elixim. Então, a grande maioria, obviamente, está aqui em Elixim, né, mas estão alocados nos municípios aí, como Getúlio, Estação, Gaurama, Viadutos, Marcelino, né, e assim por diante. Aquele médico que tem interesse em ingressar como Copenato, ele é exigido alguma coisa em especial, assim, dele? Existe todo um processo de ingresso na cooperativa, porque a cooperativa tem 244 sócios, né, então, se eu quero me associar na cooperativa, eu tenho que fazer uma proposta, né, e essa proposta, ela passa por várias etapas, né, começa pelo conselho, pela diretoria executiva, depois a comissão técnica disciplinar, que avalia toda a parte curricular, né, e depois, finalmente, pelo conselho de administração, que é quem decide se aceita ou não essa proposta de ingresso, né. Ok, vamos entrar na máquina do tempo, vamos voltar um pouquinho, né, Onde é que o senhor estava em 1971, doutor Alcides? Quando foi criada essa cooperativa, e o senhor, até onde eu sei, o senhor não era médico ainda, né, e hoje o senhor preside o Instituto Unimed no Estado, enfim, onde é que o senhor andava? Em 71 ou de... Em 1971. Em 71, nós devíamos estar meio que estudando junto lá no Medianeira, por ali, no... Eu passei pelo Mantovani. No Mantovani, exatamente. Estava saindo do Medianeira e indo para o Mantovani. Em 71 eu não estava no Mantovani, nós já tínhamos concluído o Científico. Me lembro. Eu estava no quartel. Ah, tá. E... Mas só para curiosidades históricas, né, em 71, quando a Unimed foi fundada ali, que era o Sérgio Macanini, essa turma, a primeira sede, vamos dizer, era numa sala daquele chinquenho, os mais antigos vão se lembrar, que era da propriedade do Chico Osório, que era sogro do Sérgio, que ficava ali em cima, onde é aquele posto, o Shell hoje, na frente da antiga rodoviária. Frente da rodoviária, então. Tinha o Toca da Onça, lembra, que chamavam, que tinha o Tigre da ESO, que o posto era ESO e a Toca da Onça. A Unimed, então, se reunia na Toca da Onça. Uma sala ali. E permaneceu ali por uns, alguns anos, né, aos três, quatro anos, e depois adquiriram, acho que já na presidência do Lânios, ali onde hoje é a farmácia da Unimed, na comandante Kramer, logo no início da comandante Kramer, na esquerda, na frente da Rádio Som, que hoje também é da Unimed. Ali foi a primeira sede própria. Depois, mais tarde, acho que já na presidência do doutor Milton, foi adquirida uma casa, onde depois foi o banco de sangue, era do Cláudio Spanoncelli, depois foi do Marinho Kerni, na esquina da Mítica do Marcial, com a Emílio Grando. Está ali, sim. E de lá, ainda ela deu um passeiozinho, aí já era o Zafri, o presidente, aqui para onde é a clínica do doutor Alsoni, na Pedro Álvares Cabral. Aí mudou para o outro lado da rua, e, finalmente, agora a questão de seis anos, estamos na nossa sede, teoricamente, definitiva, porque é uma... O senhor esqueceu o endereço aí, ou não? Não. Não teve ali, e lá na esquina da Sergipe, com a Sete, o que que era? Lá era a Uniclínica. Lá era o nosso primeiro... Hoje também o hospital mudou para lá para o Centro de Quantidade de Vida, hoje o hospital já está com 35 leitos e em fase de ampliação, né? Então, vamos dizer, em termos geográficos, essa foi a evolução. Mas andou, hein? Andou. Andou, mas acho que agora se acomodou, porque o nosso terreno hoje lá tem em torno de 30... 34 mil metros quadrados, vai dar para evoluir bastante. Hoje nós já temos algo em torno de 4 mil metros construídos e já estamos ampliando. Ontem, a gente veio... Quando nós iniciamos, isso seis anos atrás, nós achamos... Não que a gente já tenha, mas já estamos ampliando o problema de estacionamento. É impressionante como a gente tem que pensar nessas coisas. Ainda bem que a gente estava prevenido, mas hoje tem dias que tem... cem e cento e cinquenta carros lá. Doutor Alson, onde é que o senhor estava? Em 71? Em 71, eu estudava no grupo escolar do doutor José Vicente da Maia, que era pertinho da minha casa, só tinha que descer o morro, atravessar os trilhos ali. Eu estava fazendo o primeiro grau, hein? Então, até bem mais novo, hein? Do que outros, né? Novinho, 63. Do que outros, nessa mesa aqui, né? Que beleza. Mas jamais imaginavam que um dia... Bom, tem tanta coisa que a gente nem pensa, né? Na realidade, assim, ó, eu tenho história e tem... Eu sempre verbalizei desde pequeno em ser médico. Isso era um fato. E, tanto que a gente realizou isso, né? Graças ao esforço dos pais aí, né? Eu consegui me formar. E a colega, querida. É, o meu irmão também fez medicina e a Giana, né? Que fez direito, né? Então, devemos isso à nossa família e à lojinha, né? A famosa Casa Edim, pra quem não conheceu. E em 92, eu retornei, daí já com residência, né? Na minha área. E aí, fiz o mesmo processo. Esse de solicitação de ingresso na cooperativa, né? Fui aprovado. E, desde lá, a gente tem um vínculo. E aí, em 95, quando o doutor Nilson assumiu a presidência, ele me convidou pra fazer perícia médica e auditoria. Eu não sabia absolutamente nada disso. E aí, a gente foi aprender, graças ao doutor Nilson, né? A gente, os contatos dele, a gente foi pra, dentro da Unimed Porto Alegre, aprender a fazer auditoria e perícia específica na nossa área de atuação ali da cooperativa. Mas você ficou um tempo nessa área aí, né? Fiquei bastante tempo, bastante tempo. O Elcio hoje é reconhecido nacionalmente, né? Nessa área de auditoria, de perícia. A gente, inclusive, colabora lá com a Unimed do Brasil, tem assento em São Paulo pra discutir esse assunto. Às vezes, a gente não consegue imaginar a complexidade que cada assunto vai afunilando, vai chegando, os regramentos, é toda uma mistura, vamos dizer, de lei com conhecimento médico, né? Coberturas e etc. Agora, o Elcio e eu somos, vamos dizer assim, na safra de 95, foi quando o safra entrou na presidência e foi quando deu uma grande mudança. A Unimed, de 95 para 96, cresceu praticamente, multiplicou por 10 o seu número de usuários e de faturamento. Logo depois disso, veio a mudança da legislação dos planos de saúde e isso foi obrigando uma profissionalização. Então, a nossa história é quase que dá pra dividir em duas partes bem equilibradas. Nos primeiros 25 anos, que foi, vamos dizer, um período mais quase que associativo, assim, tinha o seu valor, uma união entre os médicos, e depois, vamos chamar assim, a parte negocial com o plano de saúde aí com números elevados e com o regramento próprio. No tempo antigo, eu brinco que o plano era feito de alfaiate, tu fazia a submedida, o plano era feito conforme as possibilidades que o cliente queria e que a gente poderia oferecer. Então, tu dava um hospital tal, o exame era tal, o raio-x assim, o raio-x assado. Desculpe, esses planos, o plano da Unimed, ele nasceu aqui na Unimed, aqui, ele foi copiado, como é que tinham assim, bom, quanto é que nós podemos cobrar? Como é que nós vamos dividir isso? Como é que nós podemos fazer com que isso se torne viável? O senhor disse que entre 94 e 95, meio que seco? Assim, recuando um pouquinho no tempo, em 68, 68 por aí, vieram as grandes montadoras de automóveis para o Brasil se instalando aqui, Volkswagen, Ford, começaram a fabricar carro em volume significativo, até ali eram aqueles carros. e começou, e elas exigiam um plano de saúde específico, não aceitavam a saúde estatal. Então, o doutor Edmundo Castilho, que, inclusive, esteve aqui várias vezes, imaginou uma cooperativa que oferecesse esse serviço. e a primeira foi lá em Santos, a segunda em São Paulo, e a ideia fantástica do Castilhos, além dos médicos gerenciarem e oferecerem o produto, o plano de saúde, criar um sistema de rede que uma, a Unimed de Santos atendia os clientes de São Paulo, o de São Paulo atendia um de Santos, foram se espalhando, chegaram aqui, a nossa foi a oitava do Brasil, já em 71, então, foi uma das primeiras, e com esse sistema existia, assim, vamos dizer, um produto muito básico, que eu estava explicando, muito caseiro, porque a gente só oferecia para os nossos usuários daqui o que tinha aqui, naquela época não tinha sequer ultrassom, era raio-x, isso e aquilo, exames laboratoriais comuns, procedimentos comuns, não existia cirurgia cardíaca, não existia nada, e havia esse, vamos dizer, essa possibilidade de intercâmbio, que existe até hoje, que é uma rede nacional, você vai com a tua carteirinha de Unimed em Camboriú, em São Paulo, no Piauí, tu é atendido como se fosse aqui, e depois nós temos uma espécie de um mecanismo, uma caixa de compensação, tu me deve, eu te pago, eu não te devo, tu me paga, aquela história, acerta as contas, paga a diferença, está tudo certo, então, essa, o início, a sementinha, foi o atendimento às grandes montadoras, e o, vamos dizer, o boom, foi a possibilidade de trocar o atendimento, a rede nacional, e, só que ali, por, no final da década de 90, a partir de 96, 97, 98, foi criado a Agência Nacional de Saúde, suplementar, e ela criou uma legislação, que nós sabemos de cor, da Lei 9656, barra 98, que regrou uma série de situações, porque era assim, tinha planos, entre aspas, que agora, às vezes, tentam vingar na marginalidade, que vendiam, sempre aquilo que o cliente precisava, não tinha cobertura, vendiam tudo menos do que o cara precisava, então, agora, com essa legislação, tem sério, por exemplo, na época, o Elcio lembra ainda, o compromisso do plano, era sete dias por ano de internação, aí no sétimo dia, tu dava a alta e mandava para o SUS, era assim, acredito se quiser, tinha também limitação de dias de UTI, tinha plano que não tinha UTI, e tal, aí se criou, aí por via legal, todas as carências, todo tipo de atendimento, que hoje cobre 100% das patologias e cobre 100% das terapias, isso aí foi um arranjo necessário, na época, a gente levou um susto muito grande, porque achou que não ia ter fôlego, não ia ter capacidade financeira, gerencial, de abrigar tantas obrigações, e fomos nos adaptando, nos adaptando, e hoje a Unimed, esse sistema, ele tem em torno de 18 milhões de usuários, muito satisfeitos, hoje é o maior plano de saúde do mundo, e tem 360 cooperativas singulares, como a nossa, espalhada em praticamente todo o território nacional, e tem 170, 180 mil médicos, em todas as especialidades, então acabou virando, começou com duas, três cooperativas, e acabou virando... no soláculo, final da década de 1960. 60, 68. 68, porém, 68. E aí foi se expandindo, chegando até ao que é hoje, e vamos ver daqui para frente. Hoje tem dezenas, centenas de hospitais próprios, só que no Rio Grande do Sul nós já temos nove, né, enfim, foi se estabelecendo, farmácias, serviços de oncologia, laboratórios, muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje, já voltamos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém. Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias. Para todas essas opções, a Sicredo Unestados é a parceira certa para realizar, através do nosso crédito imobiliário. Queremos ver os seus sonhos ganhando forma. Forma de lar. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta hoje recebendo prazerosamente aqui o doutor Elcio Zanardo, que é diretor administrativo da Unimed, Elixim. E o doutor Alcides Mandela Estunfo, que é diretor de sustentabilidade da Federação das Unimeds e diretor do Instituto Unimed. E nós estamos abordando aqui, falando sobre a estrutura geral, enfim, dessa empresa, dá pra se dizer assim, dessa cooperativa, que foi fundada em Elixim em 1971 e está completando, portanto, 49 anos. E agora já com uma estrutura. Mas vamos mudar o foco um pouquinho aí, depois a gente pode voltar a falar um pouquinho. vamos falar sobre sobre a questão da pandemia, né? Que efeitos a pandemia trouxe sobre, se é que trouxe, acho que deve ter, sim, deve ter provocado, que efeitos trouxe sobre os serviços gerais que a Unimed presta? Na realidade, a pandemia trouxe reflexos pra todo o sistema de saúde, não só da Unimed. Mas houve, sim, a necessidade da gente, lá em março, quando surgiu efetivamente o problema, a gente montou um grupo de, que a gente chamou de de comitê de risco, né? O comitê da crise, né? Do Covid. Por quê? Porque era necessário ali, naquele momento, avaliar todas as ações possíveis, né? Pra evitar um mal maior, né? Tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista econômico-financeiro, né? Afinal de contas, a gente tem hoje esses 22 mil, beneficiários que estão confiando no trabalho da gente. Então, se montou esse comitê de crise, né? Capitaneado pelo nosso presidente, com todos nós apoiando ali e verificando todas as medidas que deveriam ser tomadas, tanto do ponto de vista de saúde, né? De auxílio, né? Referenciando os hospitais que iam atender a Covid, como foi feito, né? O hospital São Terezinho e o hospital de Caridade. Então, todos os nossos pacientes que precisassem, deveriam ser atendidos nesses serviços, que eram serviços que foram montados justamente pra atender a Covid. A gente estruturou também a questão do laboratório, né? Pra poder fazer esse auxílio. Nós fizemos aí, eu não tenho os números de cabeça aqui, mas foram muitos e muitos e muitos exames nesse período que ainda não terminou, né? Ele ainda não passou, né? Além de outras medidas todas de ajuda. Nós temos um grupo de pacientes acima de 60 anos, em torno de 2.200 e poucos pacientes, que viviam no dia a dia da cooperativa, lá, né? na medicina preventiva e esses pacientes passaram a não vir mais, né? Não dava mais, né? Então, o que que se montou? Se montou uma estrutura pra fazer o monitoramento desses beneficiários, seja via telefone, seja via videochamada, né? Nós fizemos aí, nesse período, quase 10 mil ligações pra monitorar essas pessoas. Ah, ligar pra saber como é que a pessoa tá passando, se tá tomando seu remedinho direitinho, se tá fazendo as medidas aquelas recomendadas, tal, e isso funcionou muito bem, muito bem mesmo, né? Fez com que as pessoas não se sentissem abandonadas e ao mesmo tempo tivessem cuidadas ali pra que elas recebessem aquilo que, né? As orientações... Estão pagando um plano e de repente não pode ir mais lá, não porque... É... O que oferece o serviço não quer, mas pelas circunstâncias que todo mundo sabe, né? Até pra ser... Exatamente. Mas pra ser proteger, mas também acho que não quer se sentir desvinculado ou abandonado. Exatamente. Divorciado da... Exatamente. Isso foi muito importante porque as pessoas não ficaram abandonadas, né? O retorno também foi muito, muito satisfatório, né? As pessoas mostraram isso, né? E não adoeceram. A grande maioria não adoeceu. Esse era o objetivo, né? Aqueles que precisaram do serviço, então a gente tinha ali referenciado tanto no Caridade quanto no Santa Terezinha essa possibilidade e tivemos alguns pacientes sim que necessitaram esse atendimento. Muitos fizeram seu exame, tiveram seu diagnóstico confirmado e puderam ser tratados em casa sem necessidade de internação também. O senhor é um diretor clínico do hospital da Unimedic, né? Também. No dia a dia, digamos, das lidas dentro do hospital mais especificamente também mudou alguma coisa? A presença de visitas, enfim? Sim, sim, sim. A gente fez todo aquele protocolo de restrição, né? De visitas. Embora a gente não atendesse lá no hospital pacientes com a COVID, né? Nós temos um ambulatório, esse ambulatório tomou todas as medidas ali, fizemos muitos diagnósticos ou, né, pacientes que chegaram com sintomas e acabaram sendo encaminhados, então, para o serviço referenciado. Mas sim, as visitas ficaram restritas, né? Em função disso, né? No dia a dia. Ainda estão. Ainda estão. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou, né? Então, a gente tem restringido só aqueles que estão usando o hospital para outros atendimentos. Quando a gente se debruça aí sobre os feriadões, aí a gente chega à conclusão que parece que terminou tudo, né? Infelizmente, a gente tem observado isso. Acho que as pessoas, até pelo tempo, são cinco meses de isolamento, ninguém aguenta mais. Essa é a verdade. Então, as pessoas, agora começa a esquentar, as pessoas também sentem a necessidade de sair, né? Do seu isolamento, Então, isso preocupa um pouco porque, às vezes, as pessoas esquecem das medidas, né? Elas continuam sendo necessárias, elas não podem ser abandonadas nesse momento, assim como alguns hábitos que vieram junto com as orientações a respeito da pandemia, que provavelmente vão ficar daqui para frente, né? É, mas uma coisa é afrouxar a coisa, né? Digamos assim, outra coisa é explodir, né? É, eu acho que... A gente olha, assim, por exemplo, no, 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 se não me engano, lá na Inglaterra, lá e tal, tem alguns em Madrid, os caras estão voltando a tomar algumas, estão voltando a fechar algumas portas, né? Então, também ninguém está preconizando aqui que as pessoas devem morrer em casa ou ficar em casa, até porque ninguém aguenta mais, né? É, eu acho que, assim, existe a necessidade das pessoas saírem, né? Até porque o trabalho continua, as coisas continuam, agora vamos retomar a escola, né? Vão ter que ser retomadas as atividades. A única coisa que eu acho que é importante as pessoas lembrarem que são as medidas que têm que ser feitas, né? Continua tendo a higienização das mãos, o uso do álcool gel, o uso da máscara, são as medidas mínimas, né? Que são necessárias para que a gente tenha uma convivência mais tranquila, né? Doutor Auxílio, o senhor, por tudo que tem visto, aí viaja muito também, o senhor acha que nós podemos ter um novo tipo de médico, digamos, entre aspas, aí, assim, de pós-pandemia ou em decorrência da pandemia? que eu tenho lido muito, assim, que os próprios médicos, alguns profissionais, têm tido que se adaptar, né? Tem, para fazer com uma rotina muito maior procedimentos que não faziam antes, né? E também estão na linha de tiro, aí, digamos, desse vírus, aí, né? Eu falo da relação médico-paciente, assim como o próprio paciente também vai com o pé atraso, vai se cuidando, enfim. Eu acho que vai, primeiro, nós só vamos entender bem o que aconteceu, o que está acontecendo agora, daqui a dois, três anos, tá? Nós, médicos, pessoas que leem e tal, ninguém tem, assim, uma afirmação científica do que é bem, bem, bem certo, nem do que é bem, bem errado, né? O próprio uso da máscara, hoje, tem gente que está contestando, enfim, mas, essas regras gerais de higienização, de esse, essa, asseio respiratório, isso eu não tenho dúvida, isso vale para todas as viroses e vale para essa também. Mas, tem muitas coisas que, que no decorrer dessa pandemia, mudaram, na relação, vamos chamar assim, médico-paciente, e, e, muitas coisas que vão ficar. Aliás, não foi só na, na área de saúde, eu tenho, por exemplo, uma filha que é, que é advogada, que trabalha no, no escritório grande, e, praticamente, a atividade dela, presencial, no escritório, sumiu. possivelmente, no futuro, muitos, hoje, escritórios, vão ser, ponto de encontro social, eventual, vamos chamar assim, né? Então, essa, veja só, nós temos um trabalho aqui, Erechim, na medicina preventiva, tudo ordenado, nada por acaso, tudo coordenado pelo presidente Luiz Felipe Leães, usando o telefone, e, principalmente, o WhatsApp. nós pegamos em torno de 2.600 pessoas que estavam na faixa com vários elementos de risco e passamos a monitorá-los em casa. Uma equipe, tinha uma equipe de umas 10 mesas, 10 pessoas, que iam se revezando e ligando continuamente para as pessoas, dava um intervalo dependendo da gravidade do risco, era quase diariamente, outros uma vez por semana, e tal. Com isso, a gente tinha informações gerais da saúde dele, e já ia passando informações sobre como ele se portar, o risco que ele devia evitar, aglomerações, etc. Isso aí é o que foi batizado, e é um fato, a telemedicina. Nós, inclusive, tínhamos um plantão, temos um plantão 24 horas, o plantão Covid, telemedicina, onde o paciente faz toda uma consulta pelo WhatsApp, e, se há... Mário de média aqui? Esse é centralizado em Porto Alegre. Na realidade, o paciente nem sabe que está falando com o médico em Porto Alegre, tá? E recebe todas as orientações, e dependendo de como a consulta corre, então ele vai ser encaminhado para um serviço presencial. Isso aí, Odir, obviamente, a gente se deu conta de que, de alguma forma, a pandemia funcionou como uma enzima, ela acelerou um processo, quem sabe isso viesse para daqui 4, 5 anos, só que hoje já veio. Hoje, tu não usar esse tipo de recurso, principalmente na medicina preventiva, não tem mais cabimento. Agora, vai terminar a crise, nós vamos desligar todos os telefones? Não. Nós vamos continuar monitorando os nossos hipertensos, vamos continuar monitorando os nossos diabéticos, vamos continuar monitorando os nossos cardiopatas, porque eles vão ter uma qualidade de vida menor, que foi a pandemia que nos ensinou a andar assim. Como nós vamos continuar, certamente, com mais cuidado de higiene? Hoje, a gente se lembrar, por exemplo, alguns bufês que tinham, as pessoas só voltavam tossir em cima da salada verde ali, depois do seguinte, e pegava coisas contaminadas. Quer dizer, isso aí mudou. E na área médica, mudou, eu diria, principalmente na parte preventiva. A parte de relação médico-pessoal, essa é muito preciosa, né? Essa presença física, o toque, o exame físico, isso é muito precioso. Já está ajudando e vai ajudar muito, vamos chamar assim, na parte de triagem, que também é importante. Mas a medicina tradicional, dificilmente, ela vai deixar de existir, como a gente conhece há centenas de anos, né? Sim. Vai ser sempre importante poder estar frente a frente, o médico ver o paciente ali, de repente... Eu diria mais o paciente ver o médico. Sim, porque a gente, quando fica velho, vamos dizer... E a gente também... Tu, olha, tu já, por exemplo, eu sei que tu já não está com anemia, eu sei que tu está com uma série de coisas. E eu acho que também tem a questão da confiabilidade, né? Do fortalecimento da confiança. Uma coisa é eu ligar para o doutor Elcio. Elcio, eu estou com isso, não sei o quê e tal. O que ele vai dizer? Ele está falando de saúde, ele não está sendo inquirido sobre um palpite, se o seu Grêmio vai ganhar, se o seu Inter vai... Então, eu acho que essa questão, ela é importante, né, Dandana? Ele diz, olha, eu estou... Fui ao médico, o médico me... Falei com ele, ele me viu. Isso gera uma segurança, né? Essa relação, ela é uma relação de confiança, né? Que se cria, né? Porque na medicina, assim, eu não conheço nada que a história e o exame físico, né? Seja substituído, né? Não existe isso de substituído. Não, substitui por uma fotinho, né? Ou por um raio-x, ou por um outro tipo de exame, não. Essa... A coleta dos dados e o exame físico continua sendo fundamental, né? Na relação com o paciente e no diagnóstico das doenças, né? Óbvio que a gente usa, e aí os exames, eles são subsidiários, né? Eles nos auxiliam, né? Para... Como método diagnóstico. Mas a conversa e o exame físico são fundamentais. No jornalismo, eu aprendi ao longo dos anos, na faculdade não, mas assim, é tão importante quanto o que o teu entrevistado diz, ao menos para mim, não está escrito em lugar nenhum, eu não cheguei a ler isso. Mas é como ele me diz, se ele ficou nervoso, se ele está vermelho, se ele mudou de cor, se ele alterou o tom de voz, se ele começou a olhar para não sei aonde, essas coisas todas acho que são muito importantes. Com certeza. Fazer essa... Essa análise, né? Faz parte da análise. Eu acho que faz parte, né? Do cara... A gente vai recolhendo, vai... Enfim. Nós vamos fazer o nosso último intervalo desse programa e voltamos dentro de instantes. Seja lá o que você quer vender ou comprar, Cicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicred. O aplicativo é fácil de usar e não tem taxa para comprar ou vender. Aqui você encontra serviços e produtos novos e usados. Para quem vende, é uma oportunidade para novos negócios. E quem compra, coopera com a economia local. Baixe-se Cicred Conecta e comece a usar hoje mesmo. Para comprar, vender e cooperar. Conectai! Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma cinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que longe ou perto você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, retornando, retomando o painel de hoje, com o doutor Elcio Zanardo, doutor Alcides Mandela Estunfo. Estamos dando uma panorâmica sobre os 49 anos da Unimed em Erechim. Ela que, pelo que a gente viu antes, eu não imaginava que tivesse residido o passado por tantos endereços quanto passou. Acabou saindo lá da... Da Toca da Onça. Da Toca da Onça, da antiga rodoviária, na frente da antiga rodoviária, lá no centro da cidade. Todo mundo, ou a grande parte, sabe aí, na rua Alemanha. E agora, depois de se estabelecer por vários pontos, está na frente do Colosso da Lagoa, onde deve permanecer. Acho que agora sim. Ali vai... Só se vira uma outra. Vamos falar um pouquinho justamente sobre essa estrutura, essa infraestrutura que existe ali no final da Avenida 7 de setembro. Também, os próprios da Unimed, aí acho que foi projetado justamente já pensando por um longo período. Sim. Quando... Nós estamos completando agora seis anos já. Passa muito ligeiro, né? São seis anos já nessa estrutura. Então, quando foi planejado lá atrás, foi justamente para congregar todos os serviços da Unimed. Então, hoje nós temos ali, além da parte da operadora, propriamente dita, né, nós temos ali o laboratório, excelente laboratório, né, e se alguém passar, for lá de manhã cedo, vai ver um movimento, né, com todo o distanciamento, com todas as regras que exigem o momento, né, mas um movimento grande ali no laboratório. A gente faz aí 30, 40 mil exames mês no laboratório, né. Logo depois a gente tem ali a área da imagem, né, o Centro Diagnóstico por Imagem, também com... Foi estruturado ainda, vamos dizer assim, em evolução, né, a gente tem ali o raio-x, ecografia, um mamógrafo de última geração. Agora, lembrar que nós estamos no outubro rosa, né, o mês de prevenção do câncer de mama, né, com campanhas aí em todos os meios, né, pra lembrar desse detalhe, né, tá. A gente tem ainda junto ali a medicina ocupacional, né, que presta o serviço para as empresas, né, de saúde ocupacional, e o serviço de fisioterapia, né, que ficam ali no nível da rua, né, o serviço de fisioterapia que hoje atende quase 90% das fisioterapias que são solicitadas para os nossos beneficiários. E, obviamente, né, o hospital, né, que também agora no dia 21 está completando três anos, né, da inauguração. O hospital também está com a sua capacidade a pleno. Todos os leitos temos. Nós temos 35 leitos, né, contando com leito de recuperação e de observação, né, três salas cirúrgicas, né, É um movimento bem intenso, né, com equipamentos de ponta. A gente tem primado por isso, né, evolução constante, né, tá, conforme as necessidades que os colegas vão nos apresentando, a gente tem procurado instrumentalizar isso, né, deixar à disposição deles o que tem de melhor em equipamento para que eles possam fazer os procedimentos de maneira tranquila, né. Na realidade, o Elcio passou rapidissimamente, a estrutura ali é muito complexa, muito, vamos dizer assim, perfeita. Nós temos, além de tudo isso que ele falou, nós temos um anfiteatro grande que acomoda mais de 100 pessoas, temos uma área de convívio social, tem cafeteria, tem toda a parte de tecnologia da informação, que hoje em dia isso é uma área importantíssima, toda a área gerencial, né, Elcio, isso no andar mais alto, nesse andar intermediário todo esse serviço que o Elcio falou, com destaque do laboratório, que é o maior laboratório da região, totalmente automatizado, temos ainda até uma academia de ginástica da medicina preventiva, que no andar, indo abaixo, o hospital, que vem mantendo aí em torno de 85% de ocupação, que é um índice alto, com cirurgias uma atrás da outra, o hospital, por circunstância, nós, acordos, parcerias, segurança, nós não atendemos Covid no hospital, então isso, por outro lado, o público se sentiu muito atraído até, um hospital maravilhoso, humanizado, bonito, a fazer o seu procedimento com maior segurança ali. Então hoje as cirurgias, sete, oito, dez cirurgias por dia, todos os dias. E temos no andar inferior a infraestrutura para tudo isso aí, almoxarifado, depósitos, cozinhas, depósitos, medicamentos, gases, farmácias, é toda uma estrutura, vamos dizer, viva e que funciona 24%. Desde o dia que nós abrimos, ela nunca mais parou um segundo, com dois geradores de energia, um para ter uma super segurança, se um falha, o outro entra, enfim, toda uma série de... todo aclimatizado, todo com cuidados antes da epidemia, todo um cuidado especial da não contaminação, o nosso nível de infecção hospitalar é zero, é zerinho da Silva, então a gente tem, realmente, nós conseguimos em seis, três anos, fazer uma diferencial fantástica. e sempre fica o futuro, o que vai ser o futuro? O futuro, nós estamos terminando já de... nós queremos fazer um... estamos fazendo, né, Alisson, um lugar de atendimento especial à mulher. Então a mulher vai ter todos os exames, mamografia, ecografia, tudo que for inerente ao atendimento feminino, vai ter um lugar especial, já tem, e vai ser aprimorado ainda mais agora. Estamos sempre pensando em melhorar, adquirir as tecnologias confirmadas necessárias, o nosso hospital é muito bem equipado para o tamanho dele, e possivelmente, vamos dizer assim, reestruturar e otimizar de forma a ampliar o número de leitos, porque o hospital está sendo usado, assim, na plenitude. E uma coisa que a gente tem hoje é o seguinte, o cliente vai lá, ninguém gosta de hospital nenhum, mas aquele ali, particularmente, a maneira, toda a parte de decoração, de ambientação, de tratamento pessoal, as pessoas saem encantadas, a gente só recebe elogios, e tem gente que diz, olha, outra vez eu quero vir aqui para tirar férias aqui, porque está tão bom que eu não queria nem ir para casa. Essa questão da administração hospitalar, de onde vocês pegaram esse tino, essa vocação, enfim, essa determinação, isso foi determinado, o Elcio vai ser isso, o Flandetal vai ser aquilo, como é que vocês foram? Nós passamos uma vida inteira dentro do hospital, como médicos, vida inteira, 40 anos lá dentro. E tu sabe o que fazer, e tu sabe o que dá para melhorar, entende? O que dá para melhorar. Então a gente pensou assim, o dia que nós fizermos o nosso hospital, nós queríamos fazer o hospital que seja o hospital que nós gostaríamos de ser atendido. Então a gente se pôs no lugar do paciente. Todas as regras técnicas, mas toda essa parte, vamos dizer, afetiva, de conforto espiritual, é tudo estudado. As cores que usa, o tipo de móvel, é tudo para dar uma sensação de que a pessoa está em casa e muito bem tratada. A nossa enfermagem é muito competente. E desde o primeiro dia, quando nós tínhamos aqui na Uniclínica, que era pequenininho, a gente exigia, né? Não, aqui é diferente. Aqui todos têm que ser tratados com muito carinho, com muita dedicação. É na alimentação, é uma florzinha, é um suco de laranja, é uma torrada. Tudo é cuidado como se a pessoa estivesse em casa. Doutor Elcio, que exerce já há bastante tempo essa questão, essa função, de administrar o que comprar, quanto comprar, de abastecer ali. É, a gente teve essa experiência, ela é longa, a história também é longa, né? Quando a gente começou a Uniclínica, foi por uma necessidade, né? Que a gente entendeu que precisava ter esse diferencial, né? E depois, quando a gente mudou aqui para o hospital, então mais ainda, né? Então tem se trabalhado isso no dia a dia, né? O que a gente chama de educação continuada, né? As pessoas são treinadas e retreinadas, né? Porque há uma necessidade. E aí, óbvio, né? A gente monta as equipes para poder gerir esse negócio. Então a gente tem uma equipe de farmacêuticos, que são os responsáveis por nos auxiliar nessas compras, né? A gente passou esse período da pandemia abastecido, a gente não teve desabastecimento por questão da forma de trabalhar, né? De precaução, né? Trabalhar com compra programada. Tem todos esses detalhes que são importantes nesse tipo de atividade, né? Para a gente não ficar, não se pegar, vamos dizer assim, de calça curta, né? Ok. Doutor Alcio, muito obrigado por participar aqui. Fica à vontade. É, nós é que agradecemos a oportunidade, né? De... A gente não está só comemorando, né? Esses 49 anos, a gente está trabalhando muito e mais. E eu acho que o importante é assim, ó, a gente continua mantendo as nossas parcerias, nós temos 84 prestadores de serviços da Unimed como um todo, né? Então é importante a gente manter esse tipo de relacionamento, a gente, para que mantenha aí o serviço funcionando a pleno, né? Doutor Alcides, pode encerrar o nosso programa aí, um minuto e vinte. Pois não. Eu só queria deixar mais uma lembrança, um abraço para o nosso presidente, Luiz Felipe Leães, pessoa competentíssima, que está levando a caminhada como ela foi, como ela tinha que ser mesmo, e dizer que a Unimed está... vai bem, obrigado e vai vir coisa nova por aí. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado ao doutor Alcio Zanardo, muito obrigado ao doutor Alcides Mandela Estunfo, falando aqui sobre os 49 anos da Unimed, já projetando o ano que vem a uma data cheia, já alargada por meio século da Unimed em Erichim, já foi dado, né? E vou aproveitar aqui também o ensejo, também mandar um abraço para o doutor, para o presidente Luiz Felipe Leães, né? E que vocês possam dar continuidade a esse belo trabalho iniciado lá em 1971, quando o doutor Alcio atravessava os trilhos para ir no São Vicente da Maia, né? E o doutor Alcides estava tentando se localizar, se estava no Medianeira ou no Mantovani, mas se descobriu lá no Mantovani, sim. A todos de casa também, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local Cuidado completo para você e seus funcionários Soluções que combinam com o seu negócio Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio Superar este momento juntos, esse é o plano Qual o tamanho dos seus sonhos? Eles precisam de um espaço maior para que possam crescer ainda mais? Ou quem sabe, eles precisam de um novo ambiente para se desenvolver? Já sei, chegou a tão esperada hora de dividir esse sonho com alguém Ou então, seus sonhos precisam de um cantinho confortável para recarregar as energias Para todas essas opções, a Sicredo Unestados é a parceira certa para realizar Através do nosso crédito imobiliário Queremos ver os seus sonhos ganhando forma Forma de Lar Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa Tivemos uma grande virada Mas foi preciso ressignificar Decidimos nos unir ainda mais E agir de forma cinérgica no enfrentamento à pandemia Aceleramos novos projetos Com o desafio de fazer tudo para que longe ou perto Você continue cuidando da sua saúde Da sua empresa E das pessoas que trabalham nela Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou Unimed Erechim 49 anos Superar este momento juntos Esse é o plano